Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional do CSGO E na nossa continuidade da série de casapras, novamente aqui no mapa do inferno A gente vai falar sobre como redominar a banana de TR quando você testem o domínio dessa posição É óbvio né, o redomínio Mas sim, normalmente vem uma smoke aqui e a gente não quer esperar o combate A gente sabe que tem motovs na frente, então o primeiro fundamento a esperar é Você vai ficar aqui curtinho na banana, ouvindo o barulho das motovs Com o barulho acabando você pode encurtar na smoke e você tem duas opções pra fazer Com essa aqui, você pode fazer o seguinte ó Você pode chegar aqui e dar uma flashzinha, um pop na esquerda Entrar mirando pra direita já meio que rasgando E você também pode fazer uma flashzinha daqui de trás, de qualquer jeito assim Uma flash muito útil pra se fazer junto dessa pop aqui Além dessa aqui que você joga de qualquer jeito Eu gosto de fazer uma flashzinha daqui ó A gente sobe na escadinha aqui no corrimão E a gente meio que mira na linha do telhado jogando nessa altura Porque essa flash ela meio que cai aberta Então ela tira o cara que tá tipo muito exposto Diferente dessa aqui ó Ela provavelmente não cega o cara que tá em cima do muro Deixa eu pôr no noclip né Que tem paciente Então por exemplo, essa aqui já não cega o cara que tá em cima do muro De repente, mas essa aqui cega bastante Ele não consegue ver ela vindo Porque dificilmente ele vai ficar concentrado nessa posição Então esse é um bom meio de se redominar o espaço Uma outra coisa a se fazer também, caso você não tenha A pretensão de passar em smoke ou coisa do tipo Você pode montar os cantinhos aqui Colocar a mira Você vai se posicionar na frente desse cano ó Nesse caninho aqui você vai mirar aqui ó No segundo, na segunda telha ó Uma, duas No meio da segunda e na terceira telha Você mira e solta essa flash Essa flash também cega o cara que tá aqui em cima Então o cara se ele tiver aqui ó Aí você vai ficar cego E no caso você consegue redominar o espaço Da maneira mais tranquilo possível Então você pode fazer chegar aqui Fazer a flashzinha E já encurtando a distância Pra dar o clean nas posições e tudo mais Acho que essa é uma das melhores opções Pra você retomar o controle da banana E também confundir um pouquinho da rotação do CTZ Beleza? Então o vídeo é isso Espero que você tenha gostado Se gostou deixa seu like Se inscreve no canal também E você tá ouvindo os balinhos da minha Twitch Minha Twitch também vai ficar linkada aí na descrição Beleza? Pura? Um abraço Vejo vocês no próximo vídeo E até lá Tchau 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 Tchau